Ação policial também em Aimorés, por meio da operação Catarsis II, que foi uma ação conjunta entre polícias militares e, aliás, policiais militares, policiais penais e também Ministério Público, 16 pessoas foram presas, drogas, quase 30 celulares e mais de R$ 3.400 foram recolhidos, além de objetos, né, que também foram apreendidos. O tenente da Polícia Militar, Ellison Santos, ele vai contar informações sobre essa operação. Põe ele pra falar aí, Jarão. Foi realizado a Operação Catarsis II, tendo como alvo a organização criminosa Primeiro Comando do Betel, PCB. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, cumpridos 13 mandados de prisão, apreendido arma de fogo, drogas, celulares e diversos materiais de interesse criminalístico. Os materiais e os presos foram todos direcionados para a delegacia Cidão e Moréz e estão à disposição da Justiça. É, tá aí, né?